A CIDADE NO BRASIL 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 MÁDONO NÓBAY PUNA PUBLICAMENTE BUBARRE REPETI A PERGUNTA-SE PÁMIM RESPONDIU PUBLICAMENTE E A PARTIR DE LÁ CADA QUAL QUE TIRE AS SUAS RESPETIVAS DELACÕES E CETA MÁMIM, CADA DO CONTA COMEM PELO QUE IAM DIZER DA ONTE GOSSO QUE NÃO FALTA 15 MINUTOS ILLEGAL PÁMIM FALAR COMO PREPARAR PORQUE DAQUI A 15 MINUTOS NÃO ENTRA E BLOQUIAMM MÁN DE LINK DE BLOQUEIU IMPRINTA MÁN DE ELDER GOMES IME FALLAB ELDER PÁCE 10 PERSONS IAS NÃO MANIPULAND LANÇAL NÓM NA PÁGINA IMPRÉMENT NÓM PAGINA IMPRÉMENT DÓ ELDER GOMES IMPRÉMENT MARCHAL SÁNABAMM BLOQUIAMM para cá poderiam fazer um frente aos ali nesse direto mas não é o assunto, não é o negócio está descansado do porquê que aos não é ter marxal Sanabam ausente quem não deve não teme se a mim estava na boca do lugo ou na fuga ou na boca da ninha do cobra na riscaba o bimba que marxal Sanabam um alguém que fala com ele intelecto e instruído para o bimba debatir para publicamente mas na última hora e cure e evita é conciliado porque isso é o bimba que carga pisado pronto nunca me engano respeitado pai de tio Maruima e muito amicista mandando falecer o pai e tudo mais mas um amigo, um camarada um verdadeiro camarada está protegido aqui e está cuidando antes de marxal Sanabam bimbaram publicamente está aí bim papé barbaridade assim poder dizer de que aqui papé tem um monte de demagogo tem um monte de gásquia manipulador e tudo mais e está chamando esse irmãozinho filho de colega de si papé porque a nós mangas de nós não temos que ser passado mas isso não interessa hoje vamos ao que está em causa Guinenses depois do assassinato eu tinha para a pé depois do fuzilamento eu tinha para a pé a mim me veio para Cuba me viaja para Portugal Portugal me veio para Cuba me forma na Cuba me veio para fazer academia militar não tinha um bom nome na altura quem que era embaixador era Constantino Lopes quem que era o segundo homem na embaixada de Cuba begin a missão na Cuba chamava Liberato Gomes Liberato por Constantino Teózin dessa devida contra Nacaba nas estudos para ir com o curso que não não se seguiu na Cuba me veio para ir com a academia militar e não me mandado para embaixar embaixar para o governo de Guiné-Bissau é para constatar é para constatar como eu tinha passado 5-5-5 para cada academia militar ali ela largou uma estrada na linha para falar com para ir ouvir e confirmar si bardado e mentira mandar o print de bloqueio que Marshall Sambambam faz assim na cipagem de Tag de Hélder Gomes para ir confirmar o negócio sem enviá-lo ou em quem enviá-lo para ir publicar nessa cipagem comandante nosso adjunto minha nome rejeitado para estar em Guiné-Bissau como a mim que mais um ou duas de íntima nunca podia fazer a academia militar cada quem bem passei universidade a mim recusa sei não representante na altura estenda de vida até hoje chama Braimassanha recusa sei sim academia militar em cana para neutro faculano ali Hélder Gomes confirma e mandam ele obrigado Hélder Gomes obrigado comandante Hélder obrigado para lhe se vir com um castelo conta mentira continuando continuando com intervenção de Nicandro Pereira Barreto com intervenção de Joaquim Furtado com intervenção minha mama não foi praticamente se assim puder dizer obrigado a fazer economia economia a mim foi melhor tese acabou aí quer dizer como a mim e que é analfabeto a mim e que é incompetente mas sigamos contraem tiga guinebição na que mesmo dia que major rebalo rebalo de pina assassinado executado que dia que não tiga guinebição não tiga durante o dia porque não não vou não vou que sobra só 28 lugares de estudantes de Guiné-Conacri não estava na Pepito Mendonça na Havana há mais de 5 ou 6 meses não na perda voa quando não acabam no curso de várias escolas não estava 100 e tal de quase 200 guineenses que acabam o curso liberado com a perfurada de tarde de um dia antes não dois dias antes e falam então vou para Guiné-Conacri mas sobra só 28 lugares na que 28 lugares que anda para tudo gente é na cuja melhor teses que defendido na Cuba na que ano a mim foi no Mourinho na que 28 liberado Gomes está de vida até aos assim que eu não vim para vir a Conacri não fazia lá mais dois dias Guiné-Bas só vim mandando um avião mamá vem tomar tem paciência pegando trumpinho e não é vim que era ali ah Deus queres o foio o pai já te vai dar o foio também vai com a mana vai com a mana vai o pai já te vai dar o foio também mamá diga-se o enganado que se está tem paciência bota-lhe desculpa e ele é herdeiro não Helder Vaz espera não te gala é Helder Gomes aliás espera não te gala tem paciência espera não te gala para te dizer por entender inglês está falando step by step a mim gosta de pedir essa posição certo para não bem que raciocino em que andar só vai não te gala não te galei a minha missão o que é que a minha missão não me separa para os cães dois dias pôs na terra na Guiné-Conacri a minha terra estava doente e mandou um avião para lá buscar uma avioneta dois avionetas que vai a minha última avioneta é a minha última amiga que embarca porque estava doente tudo bem o que é que acontece contra a antiga na que data dentes que fuzilam a minha para pé tudo estava de vida e ali a partir de ali que boa noite o que é que aconteceu do que não tinha no Tcherninho thanks Elda para o compreensão obrigado Elda o que é que aconteceu me podia tornar uma vingança me podia tornar uma vingança de que tinta-se que espancam que 4 anos de idade que que tinta-se que fuzilam a minha para pé o que é que 6 anos porque a minha para pé fazia 2 anos naquela bus estava na Canjambari esteve na Canchungo esteve na Mansoa não esteve na Mansoa depois agora para Canchungo na Canchungo que vim para fazer eles o que é que Orlan é de vida não é João Malac é de vida não é Paulo Jesus é de vida Paulo Jesus não é de manga é de vida mas contra um papel que lhe para mostrar um som um som que eles que serviram lhe a Lima Ferraz negou durante uma ou duas semanas na insistência de mostrar que assassina lhe e punha caro e começando a mostrar um som um som como um um mais cansado de que abandonado cascacido na rua um 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 todo doente outros acamados outros sem dinheiro para ter táxi minha mamã para me tacar diante do antigo tapo do império e falam e valem pena que alguma pensa minha filho não chora só não é para casa não vai almoçar inquieta inquieta para vida do coração inquieta para vida de Deus inquieta para vida de respeito a vidas humanas impurda impurda porque é pecador impurda só mora quem era pecador me está por não impurda para Deus está por dão porque é pecador me batido no pecado não vive no pecado não mora no pecado porque é pecador para Deus inquieta a partir de lá me esqueci o tal dito provérbio que sanabam na dente por dente olha olho por olho dente por dente mas sanabam que acaba que provérbio que mandeus estava preparado para sanabam e que estava no antigo testamento suma que não fala e na ai Deus e na éxodo éxodo capítulo capítulo 21 versículo 24 sim éxodo capítulo 21 versículo 24 e fala como devido a justiça existente na antiguidade onde a justiça é feita pelos homens e erva olho por olho dente por dente mão por mão pé por pé mas na novo testamento na Mateus na capítulo 5 versículo 38 39 39 Jesus Cristo vindo a Jesus Cristo e fala como se o inimigo da uma fatada virá que outro faça também muda e chapa em uma fatia bom entende mas mesmo assim manda manga de outros exemplos na capítulo 18 versículo 21 de Chipro pergunta Jesus mas se Jesus fala como 70 vezes 7 quer eu tenho sempre que por bom irmão camarada o amigo mas o bem no capítulo 18 versículo 35 instala que oração de pai nosso um ora não faz aqui reza para lhe nos ob por doai-nos as nossas ofensas assim como nós por doamos a quem nos tem ofendido a me tem que aplicam irmãos tudo o que é que eu aprendi nem aprendizagem porque Cristo fala jamais digas vingar meio do mal deixai tudo nas mãos do Senhor que ele te livrará mas respondendo agora a pergunta de comandante Helder Gomes Helder falando de Comã Helder falando de Comã e ele quer que me se está ao lado de gente que está na Pocholiterra é isso que pergunta Helder se é para falar algo bem correto é isso que pergunta não está correto vamos por e começar a responder para Helder respond é isso que pergunta Helder fala só sim só fala sim não responde mas continuando dintas olha bate no telefone que cherninho pai só cinco minutos é olha ok então a minha nunca está ao lado nunca nunca estou ao lado de mentira se não estava se não esteve me pedia perdão para manga de dinheiro no passado para me passar nunca podia corrigir meus irmãos nunca podia o que está feito está feito não arrepende me publicamente várias pessoas para guinem só por não nunca podia corrigir nada mais quanto aquilo nunca podia fazer mas passar por isso servir de base para ratificar no futuro suma que não se não ratifica Eric Bentana que é de gomes responde a vossa é pergunta continuando não abdice ok ali fala exatamente correto mas atitudes entre aparentes comportamentos tem que acompanhar a teoria não respondeu mais a a mim vai aeroporto suma qualquer alguém pode ir aeroporto minha mamã está na divisão sim senhor minha mamã tem si bens não tem indigrações não tem bens onde que bens que e casa onde o seu fará está na gambia fada para salvar o relento que aqui parte onde faz fábrica montagem de frangos se armazém que lei cabine para pé a mire de aeroporto ao contrário de mentiras que ela contou que ela tentei inventar como a mim combina que terninho para encontrar que terninho no aeroporto então se encontrar que terninho se não combina sabendo como não se que impacto que não encontra não tem bom não 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 encontrei na rua não cao discreto ou na viatura tem um determinado ponto a mim vai ou vice e versa obrigado nada nem dizendo bom não percebe não tem várias formas de não encontrar se encontrar não combina bom seguir só no destino não ser justo não ser verdadeiro que não próprio eu bem leva procuração para minha mamãe para minha mamãe procuração para minha bição o que é que aconteceu acompanha abre a porta só um minuto quem é quem é quem é quem é então eu quero tocar a porta não mas eu quero não não pensa bom brinquedos bom programa bom programa não pensa a porta que toca bom desculpa não disse não seguidores não podiam encontrar que falaram a minha vai no aeroporto no aeroporto no aeroporto 6 em 4 6 em 4 na pera que não levam como chamaram procuração entretanto se eu não 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 a minha vai na tapa na que estava aqui e tem um café café central está lá escrito bem me me pedi um sándwich de presunto com manteiga com um galão bem quente estava frio me acaba tomo aqui com a volta de 10 para 7 não sei me mas um olha pequenote que na ponta da santa viajava para levar um mal aparel bagnel minha colega zucuba obrigado Ana Paula Ana Paula obrigado Ana Paula dos Reis onde não para pequenote não olha alguém toca me vira e cherninho não olha outro irmão a mim civilizado a mim do que é civilizado dentro de pequenote é de surco firmada na cálpública ainda por cima não falam outro mantenha mas a mim civilizado não está na terra civilizados não vai cair bimba tcherninho guerra dos amigos camaradas dos guinenses que ainda estava aquela elas três não não papiar não falar muito mantém alguma coisa não vai assim não tá 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 de uma forma civilizada do jovem que bimba não vou no Brasil graças a deus é que tem internet bom não tem negócio para ver é é conseguir é tirar uma fotografia junto com tcherninho enquanto não papia mas onde que jovens que estava aqui tcherninho obrigado Filipe Borges onde que jovens que estava aqui tcherninho não está fotografado um vaquinho que fotografou como lá que dos gente lá a minha que não não como é não 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 bom pera amiguinha fala aqui do jovem que é bom viajar não viajar no doc não 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 acabo levando mal não é pequeno assim se vamos tirar foto obrigado elsa maria benício obrigada minha mano vamos falar se vamos tirar foto a minha figura pura eu me estou com miste a minha denunciante a minha músico mas acabo tirando fotografia secundido sem a permissão publi crime fazer uso de imagens de alguém de uma forma indevida num país civilizado não vai uma pera não tira foto nada que foto com isso na tira ué bom de ano de pino adeus a mim que toma fotografia na telemóvel não 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 firma 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 leva tudo assim na desportiva na crioulo na bom crioulo na desportiva jovem tirando fotografia me fala tirando mais 2 ou 3 para não cuidar e tirar e tirar me fala que eu não partilhou publicado sobre o mistério a minha publicada bom para ver o que eu falo publicado porque nunca tenho compromisso que ninguém nunca digo ninguém nunca tenho rabo para ficar diante de jovens pisando no telemóvel não fazer selfie a mica lá no dos não fazer selfie a nós dois acaba reencaminhar me fala rapaz como o mestre ou o cacibiquê como a dog acaba não encaminhou o futuro vi sumo preciso abrir foto como não recupou na página também vai buscar para ir falar não interrante não fala bom não não vai continuar para ficar com não é bem falar como é obrigado Elsa Maria Benício obrigado Elsa Maria Benício como doc acabou ligando invejosos desgraciares mentirosos interguistas bocas da luga de jeans de PJC obrigado Elsa obrigado fundo coração esse que aconteceu agora não foi por parte lá porque doc tira fotografia Tcherninho lá porque doc reconciliou Tcherninho ou e por Tcherninho a nós tudo não estou falando como guiné e em primeiro lugar guiné e acima de tudo partido PSGC por exemplo e cana representam necessidades de um militante ou de um dirigente mas sim de partido sim ou não pensa que sim partido PSG não representa interesse a nível de partido internamente não a favor de um militante ou de um dirigente mas sim de um partido no seu todo então nós os puro partidos da Guiné com diferenças ou sem diferenças não tem que representar interesses de Guiné no seu todo que é que Terninho faz ou não vai que é que Sissok faz ou não vai que é que regime faz que é e mais pior do que que cristão de Guiné Bissau faz assim a Paulo Correia a Viriato Pano a Pedro Ramos Bambaramba Bangurã Bambanã Sambu Bambon Bambangat Anabiat Canto gente que não está do que a fuzilar é que a assassinar que aquilo é mais leve de que caminho passa então se tudo familiares da gente que me menciona bós por porque se há por lá Guiné só pega a fogo Obrigado Califa Obrigado Califa Obrigado Se díde se pôr dava se díde se pôr díde se pôr Guiné Bissau incendiou guinenses Mas o que que regime faz que é pior do que fazer Bacir Lava que Bacadogo Júnior faz Bacir Lava que Bacadogo jura que Bacadogo faz Iaia Iaia Dabo Bacir se me correr se abra Bacir coronar domingos de barros Batag Manauai Bacir Amina Sanha Bail Tonhaga Bacir Bacir familiares deses tudo que menciona vos é porque é desqueci se é porque é que Guiné Bissau incendiou Se eu vou olhar não no bem, no caminho que a pessoa está no bem, há mais de cinquenta anos, e porque dizem que está na pura, e porque dizem que está na dialoga, e porque dizem que está na verdade, é que acreditei em Deus, essa que é a verdade, que não não é que essa cidade de Ferraira, rego Joaquim Batikão Ferraira, mas rego no pai, que é de acaso de mim, que é regime, que é que é facinho, e má pior de que eles, que não é falavós, e irmãos, lágrima que não está em abúdio, e que é por tudo de onde abandar-me daquista não. Mas o que é que eu me sei falar, irmãos? A mim, um que está, aliás, tudo é barulho, que não faz sido em torno de fotografia de Doca, ou reconciliação de Doca que regime, não é uma que está, não é uma referência, não é um pouco, porque a mim que tem que compactuar, que crimes de sangue. Enquanto é que compactou que violência, irmãos, mas aquilo é que significa como é, porque o que foi violento que toca, porque o que foi violento que tinha mulher, que tinha filhos, em cada híbrido perdão, mas há tantos ativistas que estão bem nas redes sociais, que é que acaba a Doca Internacional, que é que acaba a minha mulher, que é que nunca conhece, que é que acaba a minha filha, que nunca conhece, mas depois de tudo, a mim que não volta a dar papel, não por não, não foi capaz de dar exemplo, não dá bons exemplos, que nem-se-se, dá-me que Baltasar, Baltasar Robsqueira, mas ontem o único alguém que me peguei para explicar, para explicar isso que não explicou-se, e foi que Baltasar, único alguém que não entrei em detalhes, em quem entra mais em detalhes que ninguém, ninguém, absolutamente que ninguém, em quem entra em detalhes nenhum, que nenhum tipo de ativistas, o único alguém que entra em detalhes é aquela, chama Baltasar Robsqueira, não há papel 40 e tal minutos, que em algum papel que anda menos de 1 minuto, 40 segundos, 30 segundos, para falar para não entrei em detalhes, e que tem. A mim, bobi na casa, bocabinho na casa, minha casa é colorido, a mim não tenho vida sangra, tenho filhos, tenho mulher. aliás, o Gomes, nem aquele próprio que entra em detalhes, mandal não, coisa de Sama Bam, não fala só, partilha em ela, para mim, bloquem, não fala pra com mãe, ainda está bem direto comigo, obrigado mais uma vez. Agora, para o Bimbata tentar induzir, de entreza erro, não, irmãos, adem a bordar Guilherme, mas não fazemos uma pergunta e tem alguém nas redes sociais que atingi não é da voz de exemplo concreto e direto que atingi domingo Simões Pereira e Aristides Gomes fez a ser mais de que me toca mas domingo Simões Pereira e Capordão Paulo Pereira Paulo Pereira e Capordão Aristides Gomes e Capordão estou com um topo e uma do que a gente tem o segredo de DSP para quem não se pensa como é o segredo de Aristides Gomes mas como o Cunabá tem o segredo de Edintes, que a boca está lida, que ele diretamente boca está fazendo nada em comum na vida onde tem domingos ou Aristides que está andando lá onde tem que trabalhar onde tem que trabalhar, onde tem que alcançar como a cabeça e toca na batida de segredo de DSP para a boca besteira babuzeira de Edintes algum dia depois da minha situação que eu saio na Guiné-Bissau podem voltar a atacar que eu saio na Guiné-Bissau Aristides Gomes Ruto Monteiro Domingos Simões Pereira Paula Pereira Conduto Urpina Camão Paquete por aí Bazeiro Antônio Bode chegando vamos nunca nunca Pabia Bocassibi Bocassibi que é que domingos que Paula Pereira faz assim de ir a Portugal Dapi Bode só ir lá minha filha não Barça Muto não jogar futebol num campo não conversa disse para diga-lhe que fadi que fadi suba o pincel que é que Domingos Simões Pereira que se exposa fazia a Mique Densel que é minha mulher que é minha família boa acho agora como a Minta na Caraca de Batra e Domingos ouço ninguém me diga má na vida Bocano de Doca Taca é a Igreja nunca nunca boa na papel de caráter de honestidade boa desculpa no papel de vós com arrogância com tudo riba de força e que até nenhum ativista da vós guinenses sem ferir sensibilidade a ninguém não vai para a verdade que mais domina as redes sociais do que doca que mais tem a audiência do que doca internacional fruto do que quem quem que a má acredita consciente na credibilidade debate informações que documentos credíveis e palpáveis existentes e doca internacional ninguém mais quem outros tudo na sé maioria passada para a loja também é o best falência para aquilo bom contigo amica ativista amica ativista amica ativista quem que dá o primeiro passo de disparo nas redes sociais e amica internacional mas dintas de má credibilidade em termos de informação e quatro dintas só quatro em termos numéricos e quatro uma lujão didinho alisilva que doca internacional não repetir uma lujão didinho alisilva que doca internacional depois dali e que até mais ninguém que está tendendo documentações que a nós está tendendo e na nosso quadro em que mata tem informações e doca internacional e doca bom misto o que miste bom gostar doca o que gostar amica até não nunca digo ninguém meu irmão só só vou fazer barulho com o miste mas não contamos uma coisa o que domingos faz assim o que Paulo Pereira faz assim perdão quer demonstrar que você atos só cinco dintas que se receber e onde que cinco dintas olha dos na que cinco três e que cinco dizia a mim e Gervásio Silva Lopes e Baltasar Lopes que é que mais dos que cativistas e que nada e dintas próximas do Ingrid Simões Pereira só só portanto a mim não pude reconciliar que se socorro com a sangue e prima não 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 pude 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 porque eles podem empanhar da má raiva e ficar na pateada. Boa noite. Portanto, li que coisas tudo que há. Reconcilha um burra charninho. Sim, senhora. Reconcilha um burra se socorro. Sim, senhora. Não arrepende. E no coração de mim. E no coração de mim. E no... Elsa, Dijávez, Elsa, Benício, por lá, por lá, por lá. E no coração de mim, guineenses, e de mim, que é de ninguém mais, senhora por dar, senhora reconcilhaçado com quem for. Mas que a minha cérebro é só bom pecador para ser carne e canhão, para me matar até cá, me matar até por lá, me matar até só de junda, junda. Para ver o quê? Que a minha pulo não. Que a minha cabeça ribe aqui na missão. Um túlo não. Quem quer me assistir, vai tomar conta de bens minha mamãe, que se tenha cansado. Um túlo não. Quem quer me assistir, vai investir na minha terra, para progresso do meu país. Um túlo não. Quem quer me assistir, ribe aqui, guineve só vai me matar, vai limpar a campanha, para a pé. Só uma cunha, só vai dar para cima. Que é um túlo não. Para me matar, só na guerra, que todo o regime, escuta bem. Não. Não reconciliar que é regime, não reconciliar qualquer regime, mas não significa que a minha está, na apoia, seja qual regime for, ou seja quem for, mas é atos. Aquilo está fora a questão. Portanto, quem que me sinta mal, vai se sentir mal, vai continuar a fazer vida, vai se ouvir, se aquilo não pede um segundo do meu sono, ou um quilo do meu corpo. Dão a quem doer. Boa pena, só para um bloqueio, só para o Fiancuba Fati. Boa pena, só para um bloqueio, com licença, esteja bloqueado. Tchau. Boa pena perceber. Portanto, a minha está arrependida de nada, mas o que você vai ficar certo? A minha, a minha, minha corção é ganando demais, e ganando demais, para uma burda. E que a sua gente, que tem que bater a burda doca, a minha está tendo direito de burda. e que a sua gente tem direito a uma doca, a uma família doca, pensando bem do doca. Boa coisa, pensativo, e que a gente olha, e suficiente, e não partilhar direito, a minha, que a minha guerra, é mais que ninguém, nas redes sociais, quem que me disse, cobre, porque é par, candamba de bag, brema mana, não se deem doce. A minha, não se está ali, para fazer trabalho, em defesa da verdade. Então se desce de pé, que não vai que se família, não vai ter tribunais, desce de pé por dan, e faz que aqui, faça assim na Portugal, coisa que ninguém, nunca quer fazer assim, é o que se me deram. Tirando o sofrimento, na caçabe, e dão assistência, e dão apoio, para ver que a minha, que é por lá, Daniel Dias, obrigado. Eu vi, um dia bom, eu vim se fica aqui, que desce para fazer dan, acabou. Que manda a minha, fiela de SP, mas, nunca, nunca foi do PJC, nunca, nunca falei disso, como amigo do PJC, a mim sempre me falei, de maneira de 15, não respeita, tudo família de PJCistas, tudo ativistas do PJC, tudo militantes, dirigentes, governantes, sei lá, do PJC, mas na verdade, na verdade, e irmãos, em cana, guiaria que mais ninguém, ninguém, me só reconciliação, com tudo, e com todos, passa também, com tudo, e com todos, para a minha família, se também está bem, com tudo e com todos, está bom? A mi doca, e da madame G15, não tem que dar exemplo, de perdão, não tem que dar exemplo, de legalidade, de diálogo, de tolerância, de democrático, porque, porque não vai concorrer, nas próximas primárias, que, que não vai resultar, candidato, para presidenciais, da Guiné-Bissau, não concorrer, nas primárias, a mi, portanto, a mi, que tem que ser, exemplo, exemplo, para a juventude, não por não, não tem o dinheiro, não tem o dinheiro, dá-lhe, Denzel, não, o que foi, mamãe, e o que? Mamãe, se o código, estava em 17 e 20, então, toda hora, não fazia, minha filha, chora? Hã? Mamãe? O que eu bota, você está fazendo, para o irmãozinho, chora? Eu vou bater a mim, queres que eu vou bater a mana? Tá, mas já está, já está. Dão-mezinho, dão-mezinho ao pai, dão-mezinho ao pai, dão-mezinho ao pai, hum, I love you, let's go.